Eu tô fechado com Gladysson Porque ele é gentil, a gente é esperança e mudança O cara é diferente, olho no olho é atitude, ele não desanima Quando o Acre precisou, ele buscou a vacina Agora tão falando, criticando, nada a ver Quem sempre nos defendeu, a gente nunca vai esquecer É um e um de ladinho, é onze no passinho, o resto é bagaceira Confirma, é onze de primeira Confirma, é onze de primeira Gladysson é onze, o povo aprovou Tamo junto, o Acre é onze Gladysson, governador, é com onze que eu vou Gladysson é onze, o povo vota onze Sim, confia Eu sou onze Gladysson é onze, o povo vota onze Sim, confia O Acre é onze Gladysson é onze, o povo vota onze Sim, confia Eu sou onze Gladysson é onze, o povo vota onze Sim, confia O Acre é onze